Nesse período de clima seco e chuvas escassas, a vegetação fica mais suscetível às queimadas. Por isso, nós viemos até o Corpo de Bombeiros conversar com o Capitão Flávio para saber como proceder nesse período. Capitão, existe um período de maior frequência de queimadas aqui em Jatai? Sim, existe. A queimada, na verdade, ela se inicia com maior frequência no mês de agosto. Agosto e setembro é o período crítico da operação que nós chamamos de Operação Serrado Vivo. Então, diante dessa situação, nós iniciamos um trabalho desde abril, que é um trabalho de preparação para a prevenção do combate a incêndio e vegetação neste ano de 2016. Desenvolvemos palestras no Sindicato Rural e também efetuamos a confecção de aproximadamente 50 abafadores que serão distribuídos em convênio com o Sindicato Rural aos fazendeiros, que é um equipamento de grande utilidade no princípio do incêndio e vegetação. Auxilia os fazendeiros no combate. Então, nós agora estamos no período de campanha. Nesse período de campanha, nós vamos ministrar ainda palestra nas escolas, informar do risco desse período agora de julho até o mês de setembro, o perigo, então, de se fazer queimadas, porque agora sim a umidade do ar fica bem baixa, né? Então, é mais propício ao incêndio e vegetação. Falando em prevenção, vocês estiveram, nesse final de semana, no shopping de Jatair, fazendo uma demonstração. Qual foi o objetivo? Então, essa exposição no shopping já foi justamente em função dessa semana de campanha de prevenção. A exposição, aquela exposição, ela teve um caráter de orientação às pessoas e mostrar como que se encontra o nosso ambiente hoje, o meio ambiente. Nós mostramos ali um ambiente de muita seca, tanto que quem pôde estar lá no shopping perceber que a parte mais seca, né, representada ali do cerrado, uma parte mais extensa, com os animazinhos que estão já começando a entrar na extinção, e uma parte de vegetação mais verde, né, em menor quantidade, que é o que está acontecendo hoje. Então, a importância de se preservar, a importância de se evitar as queimadas. Nesse período ainda de festas, o período junino, qual o risco de quem gosta de acender fogueira, de quem gosta de acender, soltar balões? Qual o risco para a população? Não, o soltar balões, ele não é indicado, né, até mesmo não tanto verificar a questão do incêndio em vegetação, mas ele pode provocar também um incêndio urbano. Então, não é aconselhável, né, a soltar balões. Nesse período, então, das festas juninas, os fogos, ele não deixa de ser um agente de complicação, né, porque faguras podem cair em terrenos baldios hoje, que não estão limpos e que estão com a vegetação muito seca. Isso provoca também um incêndio urbano. E falando ainda sobre incêndio urbano, muita gente não sabe que jogar lixo na rua pode ser um indicador. Pode também, é o que a gente percebe aí, né, muito lixo jogado nas ruas e as pessoas colocam fogo, né. E esse lixo, muitas vezes, também contém plástico e são substâncias que emitem uma quantidade de fumaça também tóxica, que já é propício nessa época do ano, ser prejudicial às crianças, idosas, essa parte de respiração. Então, nesse período de maior incidência, Capitão, ainda, quais vão ser os outros projetos que ainda vão ter? Então, aí agora nós vamos passar aí a... nesse período de combate, já entrando no período crítico, né, a partir de agosto, aí a gente ainda continua orientando o pessoal nas queimadas. A partir de agosto já se torna já inviável as queimadas, mesmo que seja para prevenção, para limpeza, né. Ela já não é mais indicada. Aumenta-se o vento. Então, nós estamos de plantão já com equipes preparadas, reforço operacional, para que caso houver a ocorrência, a gente tenha uma interferência rápida, né. Mas ainda orientando ao pessoal que, se tiver a necessidade de se fazer a queimada, tem que procurar o meio ambiente, tem que procurar o bombeiro, para a gente programar e verificar a possibilidade de isso ocorrer. A gente agradece, então, aqui a sua participação, Capitão Flávio. Ficam aí as sugestões para você. E a gente volta ao estúdio com Léo Carvalho. E a gente volta ao estúdio com Léo Carvalho.